Hello, meus amores! Começa hoje mais um vídeo no canal da Madrinha. Eu sei que vocês adoram, eu tô adorando essa saga, ver meu dia a dia. E eu também tô amando, gente, uma coisa assim, muito blogueira. É isso, gente, 2022, o babado agora é ser blogueira. Cansei, 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 gente, de tudo. Eu vou ser blogueira, entendeu? Vamos subir esse canal, rumo a um milhão, manda aí pras amigas, compartilha que vai ter muito babado. Que a Madrinha tá de volta agora, né, gente? Cansei de ser Paulina. Cansei, gente. Tem uma fase da vida que a gente cansa de ser Paulina. A gente cansa só de levar na cara, só de apanhar, entendeu? Às vezes a gente tem que dar uma de Paola Pratio. Às vezes a gente tem que reagir, pular pra cima, entendeu? Bagunça tudo, né, filha? Olha aqui, eu tô só tomando o sangue das inimigas, ó. Quer um pouquinho, filha? Ah, gente. É sobre isso, gente. Mas enfim, o vídeo de hoje não é nem sobre isso, é porque eu tô muito empolgada. Tô muito empolgada, tô adorando gravar, graças a Deus. Eu vi que eu postei aqui o vídeo do AP Novo. Os haters já estão surtando, né, gente? Engraçado, né, que um tempo atrás ninguém tava comentando. É só ver a gente um pouquinho melhor que o povo já ataca, já começa, entendeu? Já começa. É isso, né, gente? Préu que se destaca, leva a pedrada, entendeu? As inimigas não aceitam, graças a Deus, entendeu? A boneca tem um público aqui fiel. Gratidão a todos os meus seguidores que estão aqui acompanhando, né, a minha trajetória. A gente cai? A gente cai. A gente levanta? A gente levanta, gente. A vida é assim. Altos e baixos. É igual um batimento cardíaco, né? Ele bate, ele sobe, ele bate, ele sobe. Senão a gente não vive. Então é isso, gente. É isso. Então quando a gente tá na altura, a gente tem que ser feliz e aproveitar. Mas o vídeo não é nem sobre isso hoje, né? Eu tô muito nervosa, que hoje eu acordei muito... Ai, meu Deus. Não é fácil essa vida de blogueira. Hoje eu acordei assim muito menininha. Muito nervosa. Hoje eu tô muito doida, muito doida. Gente, o que que é isso? E é isso, gente. O vídeo de hoje não é nem sobre isso, foi uma introdução, né? Porque assim, é quase aqui um Big Brother, né? Vocês ficam sabendo de tudo. Minha vida é um livro aberto, entendeu? E eu tô adorando compartilhar cada momento com vocês. E hoje, que eu sei que muita gente pediu lá no Instagram. Hoje eu fui convidada, né, gente, pro Fashion Week. Assim, muito garota, que elas não aceitam, querida. Vai ter que aceitar, entendeu? Vai ter que aceitar, minha filha. As águas de esgoto têm que aceitar, entendeu? Eu fui chamada hoje pro Fashion Week. E aí eu falei, aí vamos lá, né? Dar um close, entendeu? Vamos lá. Fui chamada, nada mais, nada menos, pra assistir o desfile do Isaac Silva na primeira fileira, querida. Meu amigo Luiz Eme, obrigado pelo convite. Então, gente, hoje eu vou, ainda vou me programar aqui rapidinho, vou já fazer a transformação, vou mostrar tudo pra vocês, vou mostrar o pessoal lá no desfile. Enfim, vamos baixar a Paola Brato, como eu falei pra vocês, gente. Tem uma fase da vida que a gente tem que baixar mesmo a Paola Brato. Não adianta só levar na cara, né, filha? Tem que reagir, entendeu? Porque senão o pessoal quer cagar em cima. Então é isso, entendeu? Vamos fortificar, porque eu acho que a queda, a gente cai, mas é pra gente voltar mais forte. Não pode baixar a cabeça, tem que barbarizar, entendeu? E tem que aproveitar a vida, né, gente? Vamos viver o hoje. Então, hoje eu tô indo muito plena, né, pro Fashion Inc. Assistir, né, na primeira fileira. Ai, gente, tudo. Adoro, adoro, adoro. E eu vou mostrar pra vocês tudo, porque eu sei que muita gente nunca foi no Fashion Inc. Às vezes tem curiosidade, tem muito seguidor de todos os lugares do Brasil. Então, acho que é muito interessante mostrar pra todo mundo. Enfim, é isso. Se vocês pediram, eu vou gravar. É vocês que mandam aqui, entendeu, gata? É vocês que mandam. Tem isso, não. Quem manda aqui é vocês, que vocês estão sempre comigo, entendeu? Na queda, no alto, na queda, no alto. Porque a gente sobe, a gente cai. É assim, gente. É a vida. Não tem babado, não, entendeu? Que nem o pessoal, ai, tá se achando, não sei o que. Gente, se achando, entendeu? É muita inveja, né, gente? É muito peso, né? A pessoa julga, nem sabe, entendeu? Da história da pessoa. Nem sabe de nada. O pessoal só quer atacar, meter o pau. Só que hoje em dia eu não tô nem ligando mais pra isso. Eu tô me importando com as pessoas que gostam de mim, entendeu? Valorizando os amigos de verdade. Porque tem muita gente falsa. Ainda mais nesse mundo artístico, viu? Só tem cobra. Por isso que hoje em dia eu tô muito bem reservada. Tô adorando. Só aqui no meu canal, sozinha, tranquilinha, na minha casa. Graças a Deus. Conversando com vocês, né? Longe dessas falsidades, entendeu? Então, é isso, gente. Tô numa fase muito tranquila. Mas a gente sempre tem que baixar a Paola Brato. Que tem dentro de si, né, querida? Levar desaforo jamais. Né, filha? Então, hoje eu vou mostrar tudo pra vocês do Fashion Week. Eu vou mostrar hoje o meu dia. Então, fiquem ligados. E sem contar que hoje vai ter uma convidada muito especial. Gente, vai ter uma convidada. Daqui a pouco ela vai me buscar. Ela vai me buscar aqui em casa. Uma nova amiga minha. Maravilhosa. Que vocês não vão acreditar, entendeu? Vocês não vão acreditar. Conhecida no Brasil inteiro. E ela falou, Ai, amiga, vamos hoje o Fashion Week juntas? Vamos! Então, daqui a pouco ela passa aqui pra me buscar. Vou filmar. A gente vai arrasar a morte do Ajunto. Vamos parar esse Fashion Week. E eu vou no Salto 30, ó. Cadê o Salto, gente? Ah, tá aqui o Salto. Ó, tá aqui o Salto, gente. Hoje eu vou no Salto 30. Com um look, assim, bem chamativo. Entendeu? Que a gente tem que chamar, gente, a atenção. Entendeu? Ai, entendeu? A gente aguentava desaforo quando tava começando. Agora não. Não pode deitar pras inimigas, né, querida? Baixar a cabeça só se for pra, né? Entendeu, né, filha? Então, é sobre isso. Então, vem comigo. Vem pro meu mundo. Vem pro meu paraíso. Isso, meus amores. Já tô muito pronta. Muito prontinha. Assim, uma make muito rápida. Inclusive, eu tô encontrando uma pessoa mega famosa. Ai, gente, eu adoro ela. Já tá ali, já tá me esperando ali. Então, tô atrasada. Vou correr. Vou mostrar tudo no canal. Uma artista muito famosa. Que eu amo. A gente vai juntas no Fashion Week. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vocês vão ficar passada. Você tá passada? É que eu tô passada também, gente. Tô passada. E esse salto. Vem me buscar, gente, aqui. Pra gente arrasar a Sandy, gente. Vamos pro Fashion Week, né, amiga? Vai ser tudo, né? Adoro, adoro, adoro. Eita, caralho. Eita, eita. Menino, com esse salto. Eu fico louco. Olha, meus amores. Já tô aqui a caminho do Fashion Week. Muita menininha. Já tô toda garota. E olha que vêm me buscar. A Sandy, gente. Oi, tudo bom, pessoal? As inimigas ficam doidas, né, amiga? Verdade. Mas é isso. Roma, Gaga e Sandy no Fashion Week. No Fashion Week. A Xuxa Meneghel, né? Porque o pessoal me chama de Xuxa, né, amiga? Então, a Xuxa e a Sandy, né? É verdade. Adoro, adoro, adoro. E é isso, gente. Ó, eu vou mostrar tudo. A Sandy também vai mostrar tudo, né, amiga? Nas histórias dela. Eu vou deixar depois aqui o link. Tudo certinho pra vocês, viu? Então, aguardem. Vai ser muita alacração, né? Vai ser muita alacração. Muita. Adoro, adoro, adoro. Beijos. Gente, chegamos agora. Roma, Gaga, né? Xuxa. Pode chamar de Xuxa. Ela é Maria Braga. Eu e a Sandy. Chegamos no Fashion Week. A gente vai parar tudo. É tudo. Entendeu? E é ela, gente. É sobre isso. Vou deixar aqui o link do Instagram da Sandy. Eu não quero menos de 10 mil seguidores. Amiga, dá uma falinha aí pras inimigas. Vai, que eu não tenho um voto. Ainda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Adoro, adoro, adoro. E é isso. Vamos lacrar, né, amiga? No Fashion Week. Vamos lacrar. Hoje só vai dar as bonecas, gente. Sobrinha. Chegamos aqui no Salto 30. É maravilhosa. O pessoal não tá entendendo nada. O pessoal tá falando assim Meu Deus, é a Xuxa, é a Sandy. Não tem babado. É a Xuxa e a Sandy, né? Hoje vamos causar. Vamos causar. Vamos causar, viu, meus amores? Eu vou deixar aqui o link da Sandy. Sigam muito, viu? Quero representação, hein, filhas? Cadê minha máscara, amiga? Ai, caiu ali, ó. Caiu. Ó, bem no peitinho. Ai, gente, chegamos. Chegamos, chegamos. Fashion Week. Bora causar tudo. Bora causar muito. É a Xuxa e a Sandy, gente. Brincadeira, gente. Depois a gente causa lá. Aguardem, aguardem tudo. Vai ser báfalo, gente. A gente não nasceu, né, pra ficar apagada. A gente nasceu pra causar. Então, só aguardem. Olha ali, ó, a Sandy, ó. Muito fina. Adoro, adoro, adoro. Gente, a gente chegou aqui. Eu tô vendo se tem um carrinho pra levar a gente, né? Não dá, né? Passou o Chameleguel. E nesse salto, a Sandy e a Angélica, ó. A Angélica, o Luciano Huck. É sobre isso. Cadê o pessoal daqui, gente? Tem que ter um carrinho pra levar elas. Uma coisa, assim, muito no Globo, Sate. Oi, Ana Maria Braga. Passando ali, gente. Tudo bom, meu amor? Gente, sou famosa aqui. Eu tô passada. E aí? Ó, os seguidores, gente. Já filmando, ó. Eu e a Sandy, ó. Os paparazzi. Acho tudo. São Paulo Fashion Inc. São Paulo Fashion Inc, é. A Xuxa, a Sandy. A Angélica tá ali na frente. Acho tudo. O que foi? Não foi lá, acho que agora que é a Sandy, irmão. Mas é a Sandy, gente. É isso. É isso. Ficou passada por uma porra, não foi? Como é que faz pra levar a gente no carrinho? Vai deixar lá, não. Tem que deixar ali pra um carrinho. É, tem que voltar pra deixar aqui. Vocês não levam a Xuxa. A Sandy tá aqui. Não leva a gente. A Xuxa, a Sandy, a Angélica. Nem se pagar uma a mais, um Pix a mais, né, amiga? Mas não tem uns carrinhos aqui que levam, né? Que eu vi que a Angélica, esses dias, ela foi no carrinho, né? Foi no carrinho, levaram ela. Aí será que não vai levar a Xuxa? Gente, eu tô aqui zoando, mas... Não, mas é sério. Será que não leva a Xuxa no carrinho? Cadê o gerente daqui? Chama. Gerente! Ó, gente, vou ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo o carrinho, que não dá, né, gente? Pra minha amiga. Eu ainda ando, né, que eu já vim no Nordeste. Batalha do Mago, agora a Sandy não dá pra Sandy andar a pé. Não dá. Leva a Xuxa e a Sandy ali no Fashion Week. Oi, amor, tudo bom? Tudo bom, meu? Como é seu nome? Leonardo. Leonardo. Leva eu e a Xuxa. Eu e a Sandy. Vamos negociar esse negócio, que o carrinho leva a gente. Porque a gente tá com o saltão. Olha aqui o salto da boneca, ó. Ó. Porque ele falou que tem um concorrente ali, mas é melhor com vocês, né, do que com o concorrente, né? É, a gente negociou o valor e leva a gente, que a gente tá de salto, né? Eu, a Sandy. A gente arrasou, tá vendo? Consegui, gente, aqui o carrinho pra levar a Xuxa e a Sandy. Gente, é isso. Deu tudo certo. A gente conseguiu o carro aqui com o Leonardo. Obrigado, Leonardo. Manda um beijo aqui pro YouTube, ó. E o carro aqui pra Xuxa e pra Sandy. A gente vai no carrinho. Por isso que eu falo, nunca custa tentar, né? A gente tem um não, mas a gente tem que correr atrás do sim. Então tá tudo ok, né? O carro pras bonecas, né? Só passar aqui, amor. Mãe, arrasou. Que coisa fina, adoro. É tudo da com a gente famosa. A gente já tá tudo pago. Acho tudo. Vamos lá, então. As seguidoras aqui chegando. Tudo bom, amor? Tudo bem, você? Bem, menininha. Como é seu nome? Milena. Ó, gente, as seguidoras aqui, a Milena. Acho tudo. Só arrasando, né, mulher? Só arrasando, não. Adoro, adoro, adoro. As inimigas ficam doidas, né? Não entende nada, né? Mas manda um beijo aí pra elas, ó. Por isso que eu falo, assim, tem ou não? Vamos correr atrás do sim, entendeu? Não é possível que não vai ter um carro pra Xuxa e pra Sandy. Pois, olha, levamos grande estilo, velho. Foi tudo, não foi, amiga? Tá vendo? Olha aqui, ó, os carrinhos da Globo. Ai, gente, sempre que mãe andava nesses carrinhos. Uma coisa Globo Sátil. Vem, cadê a Sandy? Vem, mulher. Vem, mulher. Isso, gente. Gente, esse diário vai ficar incrível, hein? Fashion Week. Bota a Sandy e arruma pra desfilar ano que vem, viu? Vem, Sandy. Vamos no carrinho da Globo Sátil. É a gente que dirige, né? É a gente que dirige. Ai, meu Deus do céu. Eu achei que eram os bofos que dirigiam, meu Deus. E agora, Sandy? Eu dirijo, eu dirijo. Tá bom. Pegue, pegue a frente. Eu dirijo. Ai, meu Deus. É, você dirige, amiga, porque eu tô muito triste louco. Vai uma e um de nós estamos levando alguém. Você quer ir? É, pode ser. Ah, ele vai levar. Arrasou. Obrigada, amor. Sandy! Sandy! Vem a mulher! Arrasou! É isso, gente. É isso. E só vê aqui no canal da Gaga. Essas loucuras. A Sandy, a Angélica ali, ó. Tudo bom, Angélica? Não podia no carrinho, mas eu fui lá com jeitinho. Falei com o Leonardo. Ah, Leonardo! Faz uma linha aí pra Xuxa. A gente, gente. Por isso que eu adoro a Xuxa, entendeu? Mas eu vou pra falar, Xuxa Ana Maria Barga, acho tudo. Porque o nome é o nome, né? A boneca já chegou, falou que era a Xuxa, já tava liberado. E aí, amor? E lá larguei? Uh! Ó, os seguidores, ó. Os seguidores, ó. É a Xuxa, tudo bom? Ô, putaria. Pega fogo, quengarau. Gente, o pior que eu tava analisando... Ó, já tá com um tempão que a gente anda aqui, ó. Minha filha não ia... Chegamos, chegamos. O Alex também. Obrigado, viu, Alex? Maravilhoso. Qual o seu arroba? O pessoal siga, que isso aqui vai pro canal, né? Já bota o arroba. Instagram. Bezerra Gomes. Alex. Bezerra Gomes. Bezerra. Bezerra com Z? É, com Z. Bezerra Gomes. Normal, normal, sem dois Z? Não, nada. Alex Bezerra Gomes. Bom, gente, já sigam ele, que ele foi maravilhoso. Trouxe as bonecas. Tudo, né, amiga? Ó a Sandy, gente. Chegamos, amiga. Chegamos. A convite da minha amiga Miranda Praze, Luizema. Ela que comanda o Fashion Week. Vamos assistir hoje o desfile de quem? Isaac Silva, gente. Isaac Silva. A primeira fileira. Elas que lutem, né? Lutem. Ó, já chegamos aqui na entrada. A Sandy tá ali atendendo os sons e seguidores. Exatamente. E é sobre isso, gente. Só aguardem, né, amiga? Vai ter muita lacração. Vamos mostrar tudo. E como eu trago o Nordeste pra São Paulo, ó, que linda. Pior que a bicha é babada, viu? Ela traz o Nordeste. Ela é babadeira, viu? Ela que comanda a moda em São Paulo. Então é sobre isso. Ela só tem que aceitar, né, amiga? Só temos que aceitar. Um beijo. Um beijo, amiga. E aí, ó, a moda em São Paulo. E aí, ó, ó. E aí, ó. E aí, ó. Gente, ó, já estamos chegando aqui causando o Fashion Week, o pessoal tá apavorado com o salto da boneca, né, amiga? A mulher tá altíssima. Tá altíssima, né, amiga? Olha isso. Olha esse salto, né? Elas não vão entender nada, né, mulher? Gente, é sobre isso, o Fashion Week, né, amiga? Elas estão arrasando, as inimigas nervosas. A personalidade aqui, ó. A moda quem faz é a gente, né, não? Ela tá maravilhosa. Adoro. Esse avião aqui é emerente do entender. Amo. Maravilhosa. Uma gaga, gente, no close, gravando tudo, porque ela arrasa muito. Perfeita. Maravilhosa. 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 Gente, a Roma está causando aqui Vocês não estão entendendo A gente não consegue chegar para comprar alguma coisa para beber Alguma coisa para comer, não dá A cada passo, chega alguém para tirar foto com a Roma Ela é o sucesso aqui de São Paulo Fashion Week Sucesso puro Olha isso Olha isso Ela é tão amada Ela é amada, gente É amada Vamos procurar um drink, minha amiga Vamos tentar, minha amiga Vamos tentar Fashion Week já calzei E agora se cheio de filhos, minha amiga É isso Assistiu o desfile, né? É isso que nós íamos fazer E bora, bora Vamos tentar Ó, gente, já estou aqui Muito plena na passarela Ela arrasa na passarela É, já estou na passarela, né? Ela está causando na passarela sim, com certeza Olha os bastidores Está gostando de tudo na passarela aqui Vamos, 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 gente Gente, muita correria Primeira fila, minha amiga aqui, maravilhosa É o desfile do Isaac Silva, né amiga? Isaac Silva, isso Vou mostrar tudo para vocês, hein? Ai, gente, eu estou aguardando aqui o desfilo Primeira filha, a calcinha está me comendo, gente A calcinha está me comendo, amiga Não dá para fazer nada com esse macacão Não dá para fazer nada Gente, é sério A calcinha está torrando tudo A tacagrossa está entrando A tacagrossa está cheando Onde você colocou o cartão? Gente, porque eu não trouxe nem uma bolsa Coloquei o cartão aqui, não foi, amor? O cartão desceu lá para a periquita Aí lá vai, no meio do corpo Estou procurando o cartão, né, gente? No meio da perna No meio da perna Ela já estava lá dez cedo, entendeu? Amiga Sandy Sandy Amor, hein? Arrasou Arrasou García García São A CIDADE NO BRASIL 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 Ela vai ler pelo canal dela Viu? E vai responder vocês Então se inscrevam bastante Curtam aqui esse vídeo Pro YouTube indicar Ajudem pra gente subir esse canal Rumo a um milhão né amiga? E se vocês quiserem vídeo Roma com a Sandy Comenta aqui Deixa as ideias Imagina a Roma E a Sandy Assim na Paulista Causando Entendeu? Imagina eu pego a Sandy A gente arma todo o babá da Sandy no shopping, faz fã-clube, aquelas trollagens, vai bombar, né? Imagina a Sandy dançando um funk. A Sandy dançando funk. Como seria isso, hein? Deixa aí, gente, dessa. Eu já tenho aqui, você sabe, né, amiga? A bicha aqui é esquemática, já tenho toda a ideia. Eu já tenho toda a ideia. Então, tipo assim, é isso, gente. Sandy, seja já bem-vinda à família dos lacrafãs. Sigam muito, gente, que ela merece. E é sobre isso, gente. Dê muito like. Vamos bombar, vamos bombar esse vídeo, viu? Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, também dá, porque dá muito trabalho. Foi o dia todo, né, amiga? A gente fazendo conteúdo. Então é beijo, 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 amiga. Beijo, gente. Beijo pra vocês. Beijo.